E eu estou aqui com a Gabriele, ela é a atual proprietária da Anis. E Gabriele, hoje é dia de comemoração aqui, né? 23 anos de Anis, é isso mesmo? Comemoração, 23 anos já de loja, né? 23 anos de história. Anis é uma loja já que todo mundo conhece, né? Eu estava até falando com você, que todo mundo passa pela vitrine e fica encantado. São então 23 anos de loja, já parabenizo os donos, né? Os antigos proprietários que são os maiores merecedores, né? Desse reconhecimento, desse mérito, né? E agora eu e o meu esposo, o Alice, estamos na administração. Da loja Anis. Desde quando? Já tem um período aqui que vocês estão trabalhando na Anis. Já vai fazer, na verdade, em fevereiro faz um ano. Nós começamos essa transição, né? Desse passar para nós a administração da loja e em junho nós assumimos. E a Anis é imensamente tradicional aqui em Lavras. E tem uma história bacana de como começou, né? Sim. A Alessandra, a proprietária, iniciou fazendo os próprios pijamas de cetim, pijama, camisola, que ela vendia, às vezes, até sob encomenda. E aí a loja foi ganhando essa proporção, né? Hoje em dia nós temos marcas exclusivas aqui da loja, que nós somos revendedores exclusivos, né? E muitas marcas lindas, maravilhosas, não só de pijama, né? Mas lingerie, malas, acessórios. Nós temos muita coisa bonita aqui. Você citou um pouquinho aí a questão da vitrine. Vitrine é um destaque da Anis. Não tem quem passe aqui na Leonardo Venerando que não olhe para a vitrine da Anis, né? Sempre chega de muitos produtos e a gente fica babando, realmente. É. Isso é o que todo mundo comenta comigo. São duas coisas, na verdade. A vitrine, que é muito bonita, e o carinho que todo mundo... Eu, como sou... Estou começando agora aqui na Anis, né? Já era cliente da loja antes, mas como proprietária agora. Mas o que eu recebo mais de elogio da loja, além da vitrine, são as meninas, as funcionárias que continuam as mesmas e que todo mundo é apaixonado por elas. Então é uma tradição mesmo da Anis. Isso também é muito importante. Então vamos convidar o pessoal para vir conhecer quem não conhece. Acho muito difícil morar em Lavras e não conhecer a Anis. E também para vir aqui conversar com você, bater um papo, nova proprietária aqui da Anis. Hoje nós temos muitas delícias ali, né? Que nós preparamos para receber os nossos clientes. Aqueles também que não vieram ainda na loja, venham para conhecer. Agora ótima oportunidade para presentear, Natal chegando, né? Nós recebemos todos com muito carinho. Especialmente nesse dia de hoje, comemorando esses 23 anos. Aproveito então para parabenizar a Anis por esses 23 anos, comemorados aqui no dia 30 de novembro de 2022 e que venham muitos mais anos. Mais 23 anos e mais ainda aqui da Anis. Sim, muito obrigada Sabrina, obrigada a todos. Já aproveito para agradecer a todos os clientes da Anis e convidá-los mais uma vez para estar conosco no dia de hoje. Vamos lá. Ao meu lado Liliane, que é cliente aqui da Anis, né? A Cidon, é isso Liliane? Gente, além de cliente, eu trabalho aqui com as meninas na parte da publicidade. Já tem um ano que eu estou aqui e agora com a Gabi, né? Na gestão aqui da loja. E eu sou encantada com essa loja. Eu conheço a Anis desde quando inaugurou. Eu acompanhei todo o processo até chegar aqui. E pijama é uma coisa que a gente aprende a apaixonar e a gente sempre quer ter aquele conforto em casa. E a Anis sempre proporcionou isso com as melhores marcas, os melhores tecidos. E é por isso que a gente é cliente Anis, né? 23 anos de sucesso na cidade de Lavras. www.jornaldelavras.com.br A informação a um clique de você.